Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada e no vídeo de hoje eu venho falar sobre a série High School Musical, que agradou o público ao fazer referências e homenagear os filmes de High School Musical, mas conquistou ainda mais a galera com tramas originais e personagens carismáticos. Mesmo com uns programinhas, a primeira temporada fechou com chave de ouro e um ótimo gancho para uma continuação, que inclusive chega hoje no Disney Plus, então o primeiro episódio da segunda temporada de High School Musical já está disponível no streaming. Eu já assisti os três primeiros episódios dessa segunda temporada, essa nova temporada vai ser exibida semanalmente aqui no Brasil, mas eu posso dizer que a série retorna bem mais amadurecida, grandiosa e refinada, as coreografias estão muito mais bonitas e mais elaboradas, os protagonistas fortalecem a trama, os personagens secundários ganham destaque maior e melhor, novos rostinhos são apresentados, a série explora novas dinâmicas e novos conflitos de cada um e, é claro, apresenta músicas originais, músicas tradicionais dos filmes High School Musical e também as músicas da nova peça que o East High vai preparar e que vão encantar e tocar no ponto nostálgico de cada um. Eu posso dizer que a segunda temporada de High School Musical começa com o pé direito e tem tudo para ficar melhor, então se você quer saber mais sobre a segunda temporada, continue assistindo ao vídeo, esse vídeo é sem spoilers, eu só vou fazer uns comentários a mais a respeito do primeiro episódio, até porque já está disponível no streaming, então continue assistindo ao vídeo e já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Eu não posso negar que o chip da Nina e do Rick é ainda mais forte nesse início da segunda temporada, após uma relação meio conturbada ali na primeira temporada, o casal retorna ainda mais apaixonado e com a promessa de levar esse namoro firme e forte, só que o casal vai ter que enfrentar novos desafios nesse novo ano da série, uma vez que a Nina vai estudar no conservatório em Denver, como a gente vê ela sendo convidada no final da primeira temporada, enquanto que o Rick vai ter que enfrentar algumas novas mudanças após o divórcio dos seus pais. Agora os protagonistas precisam trabalhar essa relação à distância, em meio a estudos, compromissos, a peça teatral e alguns encontros e desencontros. Também essa distância a série deixa claro que o sentimento está vivo entre os dois, e não há motivos, pelo menos até o momento, para uma nova separação, até porque a gente já viu isso na primeira temporada. Então, em meio a novos compromissos, a uma nova rotina, o romance da Nina e do Rick é forte o suficiente para segurar as pontas. Inclusive, se você quer saber mais sobre a primeira temporada, relembrar algumas coisas, tem crítica aqui no canal, eu vou deixar o link aqui nos cards e também na caixa de descrição. Então, enquanto a gente acompanha o romance dos dois, a série também vai mostrando a adaptação da Nina no conservatório, enquanto a saudade aperta não só dos amigos, mas também da liberdade criativa que ela tinha no Estirai, e que aqui no conservatório isso é bastante podado e a gente nota logo de cara. Então, a gente até se questiona, será que a Nina vai segurar as pontas ou ela vai desistir do conservatório e voltar para casa? Já o Rick precisa lidar com as novas mudanças na sua vida, como o divórcio dos pais, a saudade da mãe que mora em outro estado, e a nova casa para onde ele se muda junto com o pai. Além disso, ele também está trabalhando ali a relação à distância, o fato da Nina não estar mais na mesma escola, mas eu acredito que os personagens vão dar suporte a ele, assim como o Rick apoia os amigos. High School Musical não perde tempo e a segunda temporada já apresenta os novos personagens, como a nova aluna Lily, que chega ali encantando com uma voz linda, ela canta super bem, porém, ela já mostra a sua personalidade e o seu caráter que são bastante duvidosos e que mostra que ela vai ser mais concorrente do que a amiga. Então, será que ela é a nova vilã dessa temporada? Além dela, a série apresenta o personagem Zack, que é um antigo amigo e crush da Srta. Jane nos tempos de escola, e ele chamava atenção nas peças teatrais, e agora ele está de volta para comandar a peça da escola North High, e ele simplesmente vai fazer a peça da Pequena Sereia, gente, só isso. E isso acaba mudando a Srta. Jane, fazendo ela mudar de ideia e mudar o percurso da peça do East High, surpreendendo todo mundo. O ator Derek Ruff interpreta o Zack e ele é um ótimo dançarino, então, assim, eu preciso ver esse cara dançando nessa segunda temporada. Imagina ele dançando e cantando a Pequena Sereia ou qualquer outra música. Gente, não vejo a hora da temporada mostrar ele fazendo aquelas danças, aquelas performances maravilhosas. E durante a cena da audição para a nova peça no East High, a série dá um relance ali nos rostinhos novos, que talvez apareçam mais. Então, eu acredito que nos próximos episódios, a série vai apresentar mais personagens vindo aí. Com algumas alterações no percurso de alguns personagens, High School Musical retorna com uma nova dinâmica, em que a gente vê personagens secundários lá na primeira temporada ganhar um destaque maior e melhor e com tramas que engrandecem, que ganham importância e aqui eles não ficam só apoiando e complementando a trama dos protagonistas. Dessa vez, a Gina, a Ashley, a Courtney, o Big Red, o Carlos e o Cep ganham um maior tempo de tela e tomam a série para si nesses três primeiros episódios. Na crítica da primeira temporada, eu tinha falado que o Seb estava bem apagadinho, só que agora ele retorna com força e a série explora a relação dele com o Carlos e como eles vão lidar com os novos desafios dessa peça teatral que a gente vai ver no East High e uma posição diferente que eles vão ter aí na nova apresentação, diferente do que eles fizeram na apresentação anterior. A grata surpresa aqui para mim é a trama da Ashley e do Big Red, de que finalmente eles se tornam um casal e a série tem a chance de explorar um novo relacionamento. Como a gente vê no final da temporada passada, os dois se beijando, é uma cena super fofa em que a primeira temporada finaliza. Além disso, a Ashley tem grandes chances de crescer e amadurecer nessa nova temporada por conta de uma coisinha que acontece, mas eu não posso dizer o que é. E além disso, a série vai trabalhar alguns questionamentos com relação à garota, que tem algumas inseguranças com relação à sua aparência e autoestima. Além disso, a Ashley tem a Gina como a sua nova colega de quarto, já que a Gina aceita o convite para ficar na casa da Ashley para poder continuar a escola e não ter que se mudar de novo e de novo, como a gente viu essa situação dela na temporada anterior. E aqui, esse é um momento muito importante para a Gina, para ela poder começar a trabalhar a sua independência, procurar o seu espaço e deixar a sua marca. Então, afinal, a gente vai ver ela lidando ali em deixar a sua marca registrada, fazer as coisas sozinhas e essa é uma grande oportunidade para a temporada trabalhar bem essa personagem. Além disso, a gente vê a Gina fazer novas conexões e valorizar ainda mais a amizade. Só que a série pontua uma certa dificuldade que a Gina tem de reaproximar do Rick, fazendo a gente pensar em duas coisas. Será que a Gina está nutrindo algum sentimento com relação ao garoto, ou ela só quer mesmo consertar essa amizade que ficou abalada por conta do distanciamento? Vamos ver qual caminho a série vai seguir para essa personagem. Com a Nene em outra escola, a Courtney tem a chance de se reinventar e ela dá os primeiros passos para a realização dos seus objetivos, como a independência financeira e uma nova tentativa de atuar na nova peça da escola, já que ela atuou na anterior e tomou gosto disso. Aliás, a Ashley, a Courtney e a Gina têm ótima química e eu quero ver mais e mais dessa amizade nessa nova temporada. Gostei muito desse trio. Já o E.J. ficou um pouquinho apagado no início dessa segunda temporada, mas eu acredito que o personagem vai ganhar destaque e vai ter o seu grande momento, até porque ele vai ser um dos primeiros personagens a se formar na escola. Então, será que a gente vai ver o E.J. se despedindo aí no final da segunda temporada? Nessa segunda temporada de High School Musical, a gente acreditou que veria os alunos ali fazendo a peça baseada no segundo filme de High School Musical, mas todo mundo aqui se enganou. Então, a senhorita Jane resolveu mudar de ideia e levar a galera para um nível superior e assim ela decide fazer a peça de A Bela e a Fera. E relaxa, gente, isso não é spoiler, porque isso já foi divulgado tanto no trailer quanto nas notícias a respeito dessa nova temporada. Então, o que eu posso dizer é que essa nova temporada vai cutucar o nosso lado nostálgico, obviamente, sem esquecer das músicas tradicionais dos filmes High School Musical, até porque esse é o cenário principal que ajuda a contar as histórias dos personagens. Além disso, a gente vai ver músicas originais nas belas vozes do nosso elenco. E o gostinho do que eu falei vem logo na cena inicial de Natal, que a gente vê no primeiro episódio, todos os personagens cantando e dançando para dar as boas-vindas às férias de final de ano. E essa cena faz uma ótima referência à High School Musical 2, em que os personagens cantam What Time Is It? Além disso, a gente também tem um mashup incrível que os personagens fazem numa cena, numa festa de ano novo. Sério, gente, essas cenas são incríveis. Tem muitas outras cenas aí que eu não posso falar, então, assim, vocês vão ter que sentar e assistir. Mas eu posso dizer que tantas canções estão lindas, mas as coreografias estão muito bem elaboradas e performadas. Então, olha, dá gosto de assistir essa temporada, viu? A segunda temporada de High School Musical começa com o pé direito, mostrando amadurecimento e refinamento, e traz uma nova dinâmica entre os personagens. E essa temporada tem tudo para crescer, evoluir e dar certo. A série continua com o estilo Mocumentor e a quebra da quarta parede, aproximando e fortalecendo a relação entre personagem e espectador. Então é isso, gente. Essas são as minhas primeiras impressões sobre a segunda temporada de High School Musical que vai ser exibida aqui no Brasil pelo Disney Plus semanalmente, toda sexta-feira, um episódio novo. Depois me conta aqui nos comentários se vocês pretendem assistir essa nova temporada, o que vocês estão achando das tramas, dos personagens, dos novos personagens e principalmente das músicas que, ó, estão incríveis. E se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu joinha, compartilhem o vídeo com seus amigos, me sigam nas redes sociais para a gente conversar mais e, é claro, se inscrevam aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.